E aí E aí E aí Gente do céu O negócio se quiser me assustar me assustaram Um 10 quilômetros da cidade aqui Carrocarra de cana não tem nada aqui Nem carro não posso aqui Meu Deus Vou ver o que é que ele é Meu Deus do céu Vai lá Ô menina Ô menina Que que é isso? Meu Deus do céu Ô menina Ô menina Vai lá Eu uso o livro Ô menina Ô menina Que que é isso? Meu Deus do céu Ô menina Ô menina Vai lá Que bichinho é isso? Se for gente que vier assim Eu vou passar por cima Se for gente que vier assim Eu vou passar por cima Eu tô falando Sai trem Passar por cima Passar por cima Não é? Tô avisando Se tiver que fazer Na minha cara Vai tomar no zóio Sai trem Ó 12h20 da manhã Sei lá Que desgrama é isso aqui Se é uma pessoa Que é assim Crianças Tá eu Se é algum Um trem Que parece ser Mesmo de verdade Olha que peste Tinha que filmar Pra pessoa ver Pra pessoa ver Que é verdade A gente tá trabalhando Aqui ó Ó Ó o tipo Ó esse aí De coração Vou passar por cima Seu corno Olha aí Olha aí Olha lá A peste Olha aqui As gama Se for fazer É assim Vai cantar mais Filho da manhã E aí Obrigado.